Beleza, estamos aqui com mais um vídeo do canal Criação da Roça Vou jogar uma casca de varanda pra elas Então pessoal, vou jogar uma banhazinha aqui Resolvi vir aqui e avisar pra vocês Pra mim levar as galinhas hoje Por quê? Por causa que a caminhonete vai cheia Por quê? Porque vai todo mundo Aí então nós resolvemos fazer isso Peraí pessoal, que eu tô escutando O piado de alguém, parece Um, dois, três, quatro, cinco Uma, duas Peraí pessoal Lá não, lá é tudo aqui Não tem nem mais faltando Então pessoal Passando aqui só pra avisar mesmo Vou mostrar Nem vou mostrar a criação aqui Vem jogar uma Uma Caste de varanda pra elas Esquadorninha Eu não sei se tem comida Peraí Tem comida Tem comida suficiente Tá bem aqui Tá bem visto E... E... Já falando já que... Foi desligado aí O delimitivo aqui Nos planilha Não é de pó E tem lâmpada É... É... O pessoal já terminamos O projeto da rampa Da pista de corrida Dos carrinhos ativos Terminamos aqui o projeto Rampa Rampa não É... Que era a rampa daqui Eita que a chuva causou Alguns estragos Aonde cimentamos E tal Nem pode pensar em pisar nas liberadas aqui Nossa aqui tá molhada Mas pessoal Tampamos finalmente Tampamos, né Os buracos aqui da rampa Tampamos os buracos aqui da rampa Pusemos um pouquinho de massa aqui também Embaixo Assim como eu falei pra vocês No vídeo passado Postou uma sequência de vídeos aí pessoal Então... Só passando pra dizer algumas coisas mesmo Então... Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau